Eu sou Cassio Levânia, Sinfonia of the Night Então tá dando essas travas aqui no início Não, tá travando ainda? Não, não tá mais Deixa eu equipar esse anel aqui Porque é inútil, mas eu vou equipar Mas não ficar passando aí Então vamos continuar aqui depois de um monte de tempo Errou! E o fila da puta cai né Porque é uma coisa bonita de se ver né Malucai né Já começou fazendo merda Bora lá Então, depois de muito tempo Vamos continuar aqui Desculpem foi porque A porra do meu lixão aqui Ele tá com Problema Na parada Nas entradas do 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 meu Headphone Headset Aí Tá mal aqui Mas é assim mesmo Vamos se virar Com o que que a gente tem Vamos continuar aqui agora É Então vamos subir Eita peixe É louco Andar Porra Já comecei Apanhando Maravilha Maravilha isso aqui Corra bonita Rapaz Nunca Não sei nem se é possível Destruir essa bola de ferro Porém Porém Sei lá Nunca tentei Se foi possível Se alguém já conseguiu realizar esse feito Deixem nos comentários aí Então galera É Depois de muito tempo Então É Estou aqui pra avisar que Agora eu Criei uma Extensão Pro meu canal Então Assim vocês Vou deixar A extensão Na descrição do vídeo E eu burro pra caralho Apanhando Feito um jegue Entendi De novo Que o menino tá apanhando Mais do que tá acertando Nem Que Sou inteligente pra cacete Assim mesmo Aí Então Aí Vou deixar O Link Pra Download Do Da extensão Aí No Aí embaixo É Aí vocês baixem E Não Você é burro cara Que loucura Como você é burro Que coisa absurda Porra Essa foi Foda pra caralho Eu macho Não acredito Que eu caí Bora lá de novo Então Aí vocês Baixem Pra Essa extensão Pra que Vamos ver se Dá pra equipar Vai melhorar alguma coisa Vai Vai Um pouco Mas vai Então Aí vocês Baixem Essa extensão E É Vocês baixem a extensão E Pra não Pra vocês É Não perderem Nenhum vídeo Toda vez que eu tiver vídeo novo Porra Mano 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 Pronto Sim É Aí quando tiver vídeo novo Vai aparecer lá Vai ser meio Como se fosse Um Uma notificaçãozinha Do facebook Que nem No globalzinho Quando alguém manda alguma coisa Aí aparece um então Vai ser do mesmo jeito Aí vocês Instalem Aí vai ficar no seu No No Google Do ladozinho Ali em cima Então Aí vocês Tentem Fazer isso E Ou Aí vocês baixem E Prepare-se pra acompanhar Então Se você é novo Se inscreva Caso você goste do vídeo Você Curta E Vamos E Entra lá E veja outras séries Que tem também E aproveito Esse vídeo E aqui agora Eu vou tentar bugar Vai 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 Filha da puta Por quê? Padre filha da puta Sim Se vocês Se vocês ficarem fazendo isso Naquele padre Lá que tem um manto azul Ele vai Dropar um Parece que é um suco Ou é uva Eu não lembro direito Mas é uma coisa dessa Depois Eu posso tentar fazer isso Só que agora Vamos Dar uma Adiantada legal aqui Porque Passou muito tempo Já né? Então aí tem que Dar adiantada ali Ali Outra passagem Que a gente não vai Lá agora Subir aqui ó Cuidado com a porra Dos corvos Filha da puta Que vai aparecer Filha da peixe Então aí a gente continua subindo Agora temos que matar É assim Necessariamente Não precisamos Matar Eita poxa Mas É bom Pelo menos Bater nela Pra que Ta porra Ta porra Não Você é burro cara Que loucura Como você é burro Que coisa absurda Mas é bom você bater nela Pra dar uma adiantada assim Então Antes de Prosseguir Subam aqui Pra pegar Life HP Aqui pra pegar Essa porção aqui De merda Nunca uso essas merda Eu pego Mas nunca uso Bora ver aqui Antes de Prosseguir Não É lixo Vamos Cai aqui Pô é uma maravilha Tudo resolve coçar Agora Na hora Que eu to gravando Maravilha isso Porra mocego Volta aqui Da peixe Então A gente Mata esses doido aqui Mata o doido de cá O doido de cá O doido de cá Doido de cá Abaixem Não cometa o mesmo erro que eu Eu não quero pegar essa bíblia Velho Muda-se Ai pega aqui de novo Pega Ou ralo o carro Deixa eu matar esse noi aqui Porque Maluco chato Ele aqui ó Tchum 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 Oh yeah A mãozinha ali da A mãozinha ali da Do pó A mãozinha Do cigarro Puta porra Ai a gente pula cá Cá Uuuu Ai uuuu Vai pula em cá Cá Vamos subir aqui de novo Pra pegar outro Esses Esses anéis São inúteis Elas não dão atributo nenhum E porque eu to pegando Simplesmente porque Poderemos vender para A porra do Do vendedor lá da Livraria Livraria E agora vamos enfrentar um boss Cachorro Uma latinha Tomar no cu Nesse boss aqui é de boa Vocês Esperem ele subir Aí vai voar Que dá uma praga ruim Aí na hora que eles caírem Vocês abaixem aqui perto dele E fique atacando Ai Que burro Dá zero pra ele E fique atacando Sem parar Pronto Aí Desse jeito você mata ele E Pega mais um HP máximo Oh Agora Maria de novo É Impressivo Você é muito forte Então O que é que você quer? Você ainda não vem aqui para me dizer Você é certo Você conhece o nome Cripto O O O Claro Você sabe Cripto Ele desapareceu Há uns anos Há uns anos Há uns anos Não tenho certeza Que ele está aqui Se você vê Ele Por favor Deixe-me saber Como você desejava Eu Obrigada Então Você sabe Como ser Um Cripto Vocês viram ali Alocard Galanteador Pre Preste a Abafar Maria Então Basicamente Ela Pergunta a ele Fala que ele é muito forte Pergunta a ele Se ele conhece Rista E fala que Rista Está desaparecido Ele desapareceu Um Tempo atrás Um ano Na verdade Mais ou menos isso daí Eu sei que é ano Não sei quantos anos Ao certo Mas eu sei que Eu acho que são São Um ano Não importa Ninguém é claro Além de se ver Então Vamos salvar aqui rapidinho Antes de ir lá Porque Vai ter muita coisa Pra gente enfrentar E vai ser foda Então Vamos aqui com a Alocard Então Ela pergunta Se a Alocard Conhece Rista 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 Desaparecido Mas ele apareceu ali agora Falou Não Eu Me conheço Mas Era bonito Assim Aí Ele perguntou Ele Tá uma maravilha Eu Pergunta Mais dela Ela virou ele Aí Aí Rista Apareceu No nada Disse Acordo De se ver Mas É assim mesmo Então Aí ela pergunta a Alucard Se ele conhece Rista E tal Aí ele fala Que conhece Do Calabel Monte E tal Aí eles Conversam ali É Depois Aí ela pede pra A Alucard Ver se Acha Rista E caso ele ache Pra Contar pra ela Se Ele encontrou Ou não É porque isso É algo meio óbvio Se alguém pede pra você fazer alguma coisa Normalmente a pessoa quer saber Não sei né Se você fez ou não Mas Eu não Prosseguei aqui de boa Aí Taus Aí Só que eu não vou dar spoiler disso Porque Eu odeio dar spoilers E eu também Odeio spoilers A não ser que a pessoa queira O spoiler É esse? O spoiler Eu não sei pra falar essa porra direito não Eu falo spoiler Agora Agora aqui vamos Destravar mais um Teleporte E Oh Yeah Antes de prosseguir Vamos Entrar nesse teleporte aqui E a gente vai lá Lá Embaixo Se não me falha a memória Exatamente aqui E agora Se vocês lembram daquela parte que a gente não Lá bem no comecinho mesmo Aí Bem no comecinho mesmo Vamos aqui Pegar a estrada Pronto Pronto Agora Apertando aquele botão Destravamos a passagem E podemos voltar agora pra cá Tchum 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 Alocar de foda pra caralho Eu sou muito fã de caça alemânia Cara Ah É a vida Aí deixa eu ver É bem Nem aqui ainda Lá em cima É cá Pronto Vamos 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 daqui Aí Vamos Aí Isso aí mesmo Aí Aí pula cá Aqui da ponta Que é massa Ó Palosidade extrema Do menino Bem Antes de prosseguir Vamos pular pro lado de cá Que aqui tem Algo inútil Olá Alocar E aí Agora iremos Pegar Uma habilidade Uma habilidade Muito foda Que é a habilidade Que irá abrir caminhos Portas Lugares E assim Abrir caminhos Tanto faz Tanto faz Tô bugando aqui hoje Mas é assim mesmo É a vida A vida feita de bugs Não ama Corno Vem cá rapariga Porra 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 Seus filhos da rapariga Pronto Aí Isso aí Agora Da porra Pau Vocês são chatos Pra cacete Né Seus franguinho Aí Aqui agora pegamos essa habilidade Linda Cheirosa E maravilhosa Aqui ó Double jump Olha linda Olha cheirosa Ó Então Vamos Ta porra É Coisa bonita Coisa cheirosa Pulamos ali Agora é só Botarmos 500 Aqui Lá em cima Não da pra gente Para nós irmos agora Deixa eu olhar aqui no mapa Para lembrar onde temos que ir Tá lembrei Ou não Ah beleza Vamos lá Deixa eu ver aqui onde teremos que ir Tem que lembrar o lugar Deixa eu ver se eu descer Eu não lembro se eu descer Eu não lembro se eu descer Dá pra mim Não Vou ter que descer Tem que descer Não Ó o cara Na memória Bonita Já tem um Ó o cara aaaa sofreu mas com a água venta então vamos lá no parreco de alucard vamos passar ali por aquele lugar terrível né que tem aquele mini boss mardito espero que eu não bata as botas nele porque isso não vai ser uma coisa boa bater botas que alucard quando for morrer ele vai tirar as as botas dele ele bater na hora sem graça na hora a gente pula aqui ó agora foi tranquilo eu não sei porque eu bato mais nisso já que achei o bagulho mas aí vem a porra do cachorro como ela tem tudo a conspiração máxima contra mim tipo negócio desse só conspiração contra mim vem moral muito muita conspiração galera será muita conspiração na hora de boa tomando muita conspiração velho porque resolvo resolvo gravar aí eu morro e passa carro cachorro late morro toda hora caiu merdas que não era para cair é uma maravilha não tô gravando passo de tudo na velocidade da lua no morro mato todo mundo não fizeram sem morrer uma vez nada passa nenhum cachorro late é uma maravilha isso bonita é uma maravilhosa foi cheirosa isso isso filho da puta não é bom ser é exatamente isso que é para você tocar no cara e se lascar não é para você bater nele da mão é para você tocar nele que já você voar perder na hp agora ó seguimos aqui vamos prosseguir a tranquilidade de jeová pior parte a gente já passou mentira tem parte ruim pior do que essa ainda bora continuar aqui porque estamos 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 todos faltamos mesmo e filha da peixe filha da rapariga filha de quem guardar não pode desistir alguém assim não pode mandar de brilho de aqui mais uma vez filha da peixe filha da peixe filha da peixe uma é isso mesmo escudo praticamente é inútil pra mim que eu não uso essa merda direita não uso eu não sei usar essa merda não raramente uso esse troço então galera eu vou parar o vídeo por aqui então que é se inscreva no meu canal de um like caso goste do vídeo ou não deslike também mentira só de like se não de nada comentem aí é que mais baixem a extensão e até o próximo vídeo galera falou e aí